Olhem só o que é que eu tenho aqui. O Nokia 3310. Lindo, lindo. Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem convosco. Trago-vos aqui o unboxing, desembalamento, do Nokia 3310. Mas desta vez é o Nokia 3310 de 2017. É um telefone pequeno da Nokia, Nokia 3310, que no fundo não é propriamente da Nokia mas sim de outra empresa. Mas essa tal empresa, que agora escapa-me o nome, resolveu pôr o nome de Nokia 3310. Ou seja, adotou todo o sistema que a Nokia tem e meteu neste telemóvel novo. É um telemóvel pequeno, simples, básico, não é nenhum smartphone. É um telemóvel que tem uma bateria de 1200 mAh que diz a marca que pode durar até 30 dias em stand-by. Será? Será até 30 dias. Mas de qualquer maneira, como nesta altura dos smartphones e tablets, as baterias não duram muito tempo, porque no fundo é o chamado cancro que tem os smartphones, que são as baterias que normalmente para um uso médio dura mais ou menos um dia. Não dura mais que isso. Neste telefone básico, dizem que no uso médio pode durar entre 10 a 15 dias. Não sei se é verdade, ainda não testei. Talvez daqui a uns dias eu possa testar este novo telefone e depois poderei dizer alguma coisa. O que posso dizer acerca do telefone é que tenho um ecrase de 2,4 polegadas com uma resolução de 240 x 320 pixels, que já não é nada mau para o tamanho do ecrase que é. Tenho uma camerazinha de 2 megapixels, tenho uma memória de armazenamento de 16 megabytes e, como já referi, tenho uma bateria de 1200 mAh. Então, agora vou proceder ao unboxing, desembalamento do Nokia 3310. Olha lá bem. Vamos lá ver o que é que traz esta caixa. Já tenho aqui um selo. Deixa-me pegar aqui na saquinha. Bem embalado. E aqui está o telemóbulo. Está aqui nesta coisa. E aqui está o telemóbulo. O telemóbulo é robusto, é bonito, é robusto, é muito fininho. Podem ver. O telemóbulo está aqui. É muito fininho. Podem ver que ele é mesmo muito fininho. Muito levezinho. Claro que ainda não tenho a bateria. Vamos já ver como é que está aqui. O que é que tem mais aqui a caixa. Está aqui. Aqui está deste lado a bateria. Uma bateria pequena, que é a tal bateria de 1200 mAh. Uma bateria pequenininha, fininha. Vamos lá ver se dá. Como diz aqui na bateria. Não sei se conseguem ver. É difícil de ver. Mas diz. 1200 mAh. Portanto, deve nos dar. Como se os senhores responsáveis pelo aparelho. Dizem que a instant-live dura até 30 dias. E a incomodização, em uso médio, vá. De 10 a 15 dias. Eu tenho as minhas dúvidas. Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas pode ser. O que é que vem aqui mais? Vem o recarregador. E os óculos coletadores. E vem também, neste caso, um manual de instruções. Um guia rápido. Normalmente ninguém lê isto. Outra coisa que eu me esqueci de dizer. É que este Nokia 3310. É um Nokia que dá para dois cartões SIM. Portanto, é um dual SIM. Como estava a dizer. É um telefone simples. Robusto. Embora seja feito em plástico. Nota-se que tem uma robustez jeitosa. Não é nada. Mas também não é nada. Não é nada. E dizem também que os senhores e os especialistas dizem que também é praticamente indestructível como o antigo Nokia 3310. Eu não vou fazer sem a experiência. Não vou andar aqui com ele a tirar de cima, para trás, aos tomos com ele. Mas não sei se é. Sei que nota-se uma robustez bastante boa. E no toque é bastante agradável. A camerazinha. Tenho a camerazinha aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou ligar o telemóvel. Vou ligar a bateria. Vou meter um cartão SIM. E aí ver o que é que nos traz. Se ainda é aqueles manuals normais que nos serão no Nokia. Dos antigos Nokias que a Nokia nos habituou. Ora bem, já meti a bateria. Não meti um cartão SIM. Porque o cartão SIM disponível que eu tenho aqui é um cartão SIM normal. E ele quer um micro SIM. Portanto, neste momento o cartão SIM não dá. Este cartão é um bocado antigo. Não dá para cortá-lo e meter aqui. Portanto, mas de qualquer maneira eu vou ligar. Eu vou ligar o telemóvel e ver o que é que ele diz. Olha bem. Neste momento está a dizer Nokia. Como podem ver aqui. Olha mesmo aqui. Ai, que bonito. Faz aquele som. Faz a música inicial da Nokia. Que toda a gente já conhece. Mais a 2017, digamos. Ora bem, aqui no primeiro setup inicial. Diz para escolher a língua que se deseja que o telemóvel tem. Vou por em português. E diz obrigado por escolher Nokia 3310. Ao continuar aceita a política de privacidade. Blá, blá, blá. Aquelas coisas que tem que continuar. Sim. Pensa lá. Ups, sim. E pronto. E ele ligou. Tem um bocadinho de bateria. Tem um bocadinho de bateria. Liga-o. Está aqui. Tem um bocadinho de bateria. Tem mensagens. Acima é contactos. É registro de chamadas. É fotografias. Serpente. O serpente é o jogo novo que tem. Mensagens. Internet. Que ele também se pode ligar. Embora é internet muito basicamente. Mas pode-se ligar. Uma loja. Tenho uma loja para comprar conteúdos. As aplicações. E a câmera fotográfica. Depois tem em baixo. Tem o tempo. Ver o tempo. Músicas. Aplicações e jogos. Rádio. Este telemóvel traz rádio. Vídeos. Não sei se conseguem ver. Vídeos. E as definições. Ainda tem a calculadora. Mais e mais abaixo. A agenda. Notas. Para pôr algumas notas. Despertador. Essencial no telemóvel nos dias de hoje. Extras. Fecheiros. Dá para ir abrir os fecheiros. Aqui tem funções do QROT SIM. Contadores. Que devem ser os contadores. Chamadas registradas. Chamadas efetuadas. Chamadas perdidas. E um gravador de voz. E pronto. E é o que tem. E já traz bastantes coisas. Portanto. Acho que. É uma agradável surpresa. Este telemóvel. E pronto. Meus amigos. Foi o unboxing. Desembalamento. Do novo Nokia 3310. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários. A dizer o que é que acham deste novo telemóvel. Cliquem no gosto. Subscrevo o canal. Não me esquecendo de clicar nas notificações. No sininho que tenho ao lado. Para receber inúvidades do canal. Espero que tenham gostado mais uma vez. E tchau. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.